Bom dia a todos, estamos dando sequência aqui às lives da Academia Sul-Rio Grandense de Direito do Trabalho e hoje o entrevistado é o doutor Maurício Góes, que é mestre em Direito pela UBRA e doutor em Direito pela Unicinos, professor da PUC-Rio Grande do Sul e também professor em diversos cursos de organização, advogado do escritório Tosine Frey. Então, bom dia, vamos ver se a gente consegue chamar o professor Maurício Góes para nos brindar hoje com um tema muito importante, que é a proteção do deficiente no mercado de trabalho e do deficiente de modo geral. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui a conexão com o professor Maurício. Bom dia, Luciane, já estou aqui. Mas eu ainda não consegui te ver, deixa eu ver para mim se está considera conectando. Deixa eu dar uma olhadinha. Se puder, filha, tem uma ajuda aqui universitária. Deixa eu ver se aqui... Sem problema, eu já estou te vendo e estou te ouvindo. Aqui, ele está me vendo, mas eu não consigo vê-lo. Mas ele consegue te ver? Sim, transmitir ao vivo com o Marcelo. Vamos ver, adicionar. Não, esse é o Maurício. Maurício, desculpe. Sim, Maurício. Me atrapalhei, vamos ver se eu consigo. Pronto? Sim. Muito obrigada, filha. Obrigada. Vamos lá. Professor, eu já lhe apresentei enquanto a gente estava entrando e é uma alegria que a gente possa falar desse tema tão importante que é o direito dos deficientes, né? A gente tem um texto conceitual aqui, uma dificuldade conceitual, se dizia que não era deficiente, que tem uma questão terminológica aqui importante e eu acho um tema relevante assim, em período de pandemia e relevante sempre, né? Para a gente conhecer um pouco. Eu queria que o senhor explanasse, assim, desse uma linha geral. A gente tem uma declaração dos direitos dos deficientes já de 75, né? Da ONU. Depois, mais tarde, a gente tem a Convenção dos Direitos dos Deficientes. A nossa legislação interna contempla o deficiente até como cotas, enfim, para o mercado de trabalho e defere outros direitos. Agora, no momento de coronavírus, assim, a gente tem a inclusão de alguma política para o deficiente. Então, eu queria lhe ouvir no geral. Então, a palavra está com o senhor. Professor, e como eu acho que as pessoas conhecem um pouco esse tema, eu queria que o senhor falasse assim, desse como o seu roteiro, uns 10 ou 15 minutos, nos explicasse como é que o senhor entende, como é que é a situação, enfim. Tá bem. Bom, então, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Luciane, muito obrigado pelo convite. Nós que somos companheiros de academia. Aqui, não usa o senhor, usa a nossa amizade, fica bem à vontade para me chamar pelo nome. Eu te agradeço, Luciane. Tenho prazer em trabalhar contigo, poder discutir uma matéria que, para mim, é tão cara e sei que, para ti, também é. E, além disso, saber do teu perfil de pesquisadora, além de juíza, mas do teu perfil de pesquisadora, de estudiosa. E é muito bacana a gente poder trocar ideias aqui do ponto de vista humano e do ponto de vista jurídico. Quero cumprimentar a todos, vejo que vários amigos, vários ex-alunos, alunos, pessoas profissionais, colegas que participam conosco, do nosso dia a dia, estão nos acompanhando aqui. Bem, como disseste, realmente existe uma evolução legislativa do tema, Luciane, muito importante e por isso que foi proposto esse tema, falar do que existe do ponto de vista positivado, a norma objetivamente prevista, mas o que que na efetividade ocorre em termos, na prática da execução e do desenvolvimento desses direitos, o que que efetivamente essas pessoas recebem a respeito disso. Como disseste, embora é um tema muito falado e conhecido, é pouco estudado e possui algumas especificidades. É importante a gente fazer uma abordagem bastante clara e tentar, de forma didática, falar um pouquinho sobre o que disseste. Na verdade, isso vem desde a ONU recebendo um tratamento e um cuidado. A questão terminológica da deficiência veio passando, veio se transformando ao longo do tempo, até que se entendeu que se deveria humanizar mais a questão da expressão e a legislação deveria também ter mais esse tratamento mais friendly, digamos assim, razão pela qual se passou ao tratamento e hoje nós temos a legislação tratando como, na verdade, as pessoas com deficiência. Exatamente porque alguns que debatiam a matéria diziam que a própria lei, de alguma forma, já está discriminando, a forma como trata terminologicamente está maculando, estigmatizando. O estigma para essas pessoas, as pessoas com deficiência, eu acho que é um dos maiores desafios, Luciane. Tu sabe muito bem do que eu estou falando e muitos que me conhecem aqui sabem, eu sou pai de autistas e o estigma é realmente muito pesado. E o estigma é a primeira barreira social. Então, se nós vamos aqui nos propor a debater a questão trabalhista e da legislação do direito do trabalho, o conjunto de normas trabalhistas a respeito do tema, nós temos que antes, e por isso te parabenizo pela iniciativa da introdução, temos que antes fazer uma abordagem especificamente geral, porque realmente no convívio em sociedade, no geral como um todo, esse preconceito impede que se chegue à efetividade até o trabalho. Então, na verdade, o que nós temos é que houve essa transformação legislativa, como disseste, a ONU trata isso e, de forma segmentada, em vários setores, se começou a tratar o assunto. E, em relação ao trabalho, a OIT tem a sua principal convenção, que foi ratificada pelo Brasil, sabe melhor do que nós, que é a 159, e a 159, então, tem força de lei e equiparada à norma interna e também, então, traz os seus efeitos. A gente tem uma proteção ainda, de ponto de vista geral, que é o artigo 7º da Constituição, que todos sabem que deve ser conjugado sistematicamente, interpretado, do ponto de vista hermenêutico, com o artigo 5º da Constituição, e por essa contaminação da interpretação da dignidade da pessoa humana, o artigo 7º traz, apenas lá no inciso 30º, a questão de que não pode haver a diferenciação, mas sim um tratamento isonômico em vários campos do trabalho, e nessa questão, principalmente, no aspecto salarial. A CLT, ela, a CLT traz poucos aspectos, ela não traz especificamente um tratamento, ela fala da deficiência quando trata do aprendiz, e depois, lá na equiparação salarial, ao tratar no 461, de que o readaptado não é, não serve de paradigma para equiparação salarial, e aqui menciona o portador, a pessoa com deficiência. Nós sabemos, e utilizado por nós mais na prática, nós que advogamos, os juízes, as pessoas que estudam a matéria, que talvez o que mais traz em termos de proteção do trabalho, Luciane, é o artigo 93 da Lei 8.213, que estabelece, é a conhecida Lei de Cotas, que estabelece as cotas, e além das cotas, não uma garantia de emprego, mas sim, na verdade, um requisito para tentar amenizar o impacto da dispensa de alguém que tem uma deficiência, em relação a de que eu só posso despedir um portador com deficiência se eu comprovar a contratação de outro, exatamente para que isso não seja uma prática e uma barreira para a inserção do mercado de trabalho. Então, assim, nesse aspecto... Professor, eu falo muito em barreira, e me parece que a ideia de barreira veio através de uma lei específica aqui na nossa legislação em 2015, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é, portanto, posterior à Convenção da ONU, que já entrou também no nosso sistema jurídico como uma Convenção de Direitos Humanos. Foi a primeira vez que se utilizou aquele artigo 5º da Constituição Federal com a votação especial dos três quintos de cada casa. Entático. Então, ela entrou como uma Convenção de Direitos Humanos, formal e materialmente. Perfeito. Essa questão, o termo barreira, o que significa, se já estava nessa Convenção Internacional e como é que a nossa lei trata. Perfeito. Eu queria, antes de avançar mais para a gente ter essa conceituação terminológica, ter essa precisão. Perfeito. Como disseste, e até é importante a gente acompanhar, a Convenção 159 veio, como tu sabes, com o Decreto de 1988, em 2019. E aí traz a Convenção 159 como um dos seus anexos. A Lei de 2015, que é conhecida como a Lei de Inclusão ou a Lei do Estatuto do Deficiente, essa Lei de 2015 já traz ali vários aspectos em vários âmbitos de proteção, mas efetivamente tu tens razão, Luciane. Quando eu falo em barreira, me parece que isso inclusive é notado em outros aspectos, em outros âmbitos, mas quando se fala em barreira, especificamente em relação ao deficiente, a legislação parece que estava distanciada da Constituição. Tu tens toda razão. Essa observação é muito importante. Então, quando eu digo barreira, me parece que a barreira vem diminuindo. existe ainda muito, mas ela diminui por duas razões, no meu sentido. A primeira, por essa aproximação que disseste, no momento em que se traz para o ordenamento interno uma norma externa, uma norma alienígena equiparada com força constitucional, e por ter força constitucional aproxima disso, e para mim eu sempre insisto, e falo que deságua na hermenêutica, aonde eu preciso fazer essa interpretação sistemática. Tu trabalha isso muito no teu livro, quando tu trabalhas aquela questão das convenções, direitos humanos e convenções internacionais, e as convenções da OIT. E, Luciane, me parece que as barreiras vão diminuindo, na medida em que depois de incorporado isto, como disseste, começa a se interpretar essas leis, porque até então me parece que todas as leis, inclusive eu coloquei para a gente comentar um pouco a lei do transtorno do espectro autista, de 2012, e depois esse decreto de 2019, novembro de 2019, que ele consolida todas as convenções que o Brasil ratifica, entre elas a 159 da OIT, me parece que isso faz uma, não sei se tu concordas, uma aproximação com esse princípio da dignidade da pessoa humana, e com essa interpretação mais sistemática. Então, por isso que eu refiro muito barreira. E aí, barreira, quando eu cito, é do ponto de vista geral, não é só em relação ao mercado de trabalho. Não sei se você me fez claro em relação a esse ponto. Sim, sim, me parece também, é só assim, porque o que é a pessoa com deficiência? Acho que era interessante esse conceito que é trazido, então, na lei brasileira, eu vou me permitir a ler, porque ela me parece que tem tudo a ver com outro termo que também se difundiu, que é a acessibilidade. A acessibilidade é justamente o mecanismo para que se derrube a barreira. Então, vamos ver, acho que o conceito é bem interessante. Considera-se pessoa com deficiência, portanto, pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, e essas barreiras, então, também poderão, no meu modo de ver, poderão ser físicas, mentais, intelectuais, das pessoas que estão interagindo com essa pessoa com deficiência ou do entorno, do meio ambiente, físico, social, educacional, enfim, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui eu tenho o conceito do que é a deficiência e o conceito vem junto com a ideia de barreira, né? E aí, para derrubar essas barreiras, a gente tem que ver o conceito de acessibilidade, porque aí estão esses documentos que você muito bem mencionou, né, Maurício? Então, eu gostaria que a gente desenvolvesse um pouco isso, acho bastante importante. Muito. Luciane, interessante, quando a gente vai para o plano prático, no caso em concreto, a gente nota que a legislação como um todo, né, nessa raiz, origem mais positivista da norma, é toda caixa conceitual, todo preceito da norma, a gente nota que ela trata com conceitos, né, e que depois elas se desdobram na prática. Tu foste cirúrgica ao falar dessa questão entre essa relação diretamente ligada ou vinculada entre o conceito de deficiência e o conceito de acessibilidade. E eu te dou um exemplo na prática, como é difícil trabalhar esse conceito na prática em termos de buscar garantir direitos. Eu dou um rápido exemplo. No verão, agora, eu fui para o México, fui para Cancún com os meus filhos, com a minha família, e a dificuldade que foi internacionalmente e numa língua espanhola, que em tese temos mais acesso e é mais facilitada, não obstante o espanhol, digamos, carregado do mexicano, mas o que quero dizer é o seguinte, a dificuldade que tive de explicar que meus filhos eram especiais e tentando não entrar em conceito de deficiência, de autismo, mas a dificuldade de explicar isso, tanto que no aeroporto, estou dando um exemplo para concretizar o que a gente está falando e para dar continuidade ao assunto, quando eu disse que meu filho era especial e ele estava ficando ansioso e ele não conseguiria esperar na fila que ele queria que a gente esperasse, o empregado ali, o colaborador da empresa aérea me disse assim, não, nós temos um departamento médico se ele precisar tomar um remédio, alguma coisa, não, não é isso, não é isso, é acessibilidade. O senhor está passando primeiro, o senhor está pedindo que as pessoas que tenham o cartão, que seja o cliente VIP entre, não é isso, é primeiro as pessoas que têm necessidades. Então, isso que tu colocaste, não adianta nós termos um arcabouço, um conjunto de normas, e eu sempre falo isso, inclusive na minha tese de doutorado quando trabalhei a questão do meio ambiente de trabalho. Luciano, e se um alienígena chega no nosso país e olha o nosso arcabouço de legislativo e diz assim, por favor, eu quero olhar a legislação sobre meio ambiente, quero olhar a legislação sobre proteção da pessoa com deficiência, talvez fique espantado, e diga, meu Deus, quanta proteção, quanta norma, quanto incentivo à inserção, quanta forma de quebrar barreiras. Mas por que, aí olha para as estatísticas, por que as barreiras continuam? Por que as barreiras ainda estão erguidas? Então, é bem como tu disseste, há necessidade, e aí um conjunto, advogados, estudiosos, Ministério Público, juízes, de fazer essa vinculação, porque não é desassociada a questão de deficiência com a sensibilidade. Perfeita a tua percepção. Não, e é uma questão cultural, então, pelo visto, porque enquanto não se entender, mesmo essa ideia de especialidade ou a ideia de inclusão, a ideia de inclusão é na medida também da possibilidade da pessoa que possui a deficiência. A gente não pode ter uma inclusão forçada, enfim. Então, essa especialidade, ela tem que ter os seus contornos, me parece que é uma questão cultural e a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças, com essas vulnerabilidades, digamos assim, que são específicas. No caso do autismo é uma, no caso da síndrome de Down é outra, as várias deficiências físicas ainda implicam em outra, dependendo se ela é visual, auditiva, enfim, são várias formas de inclusão. Verdade. Maurício, então, tu disseste que esse arcabouço legislativo está bom, de modo geral, parece bom. O que tu colocaria, assim, em termos de legislação do mercado de trabalho do deficiente? Ou, antes disso, a questão educacional, já que a gente estava falando da questão cultural. Temos que nos educar para trabalhar com ele e temos que também educar a pessoa com deficiência para que elas ingressem, então, dessa forma inclusiva. O que que tu comentaria a esse respeito? Educação e depois trabalho. Perfeito. Em relação à educação, é direito em todas as leis que referem, e aí falando agora especificamente também, trazendo também a questão da lei que protege o portador do transtorno do espectro autista, a lei de dezembro de 2012, ela, em todas essas leis, no próprio estatuto, Luciane, se busca sempre, sempre fala da ideia da preparação para a educação e o mercado de trabalho. São quase que os pontos mais enaltecidos nisso. É claro que existem todos os outros aspectos, e hoje, principalmente falando na questão da deficiência, existe acesso às questões tributárias, à questão do consumidor, mas, pegando no... Me parece que o aspecto anterior e necessário, seja para familiares, seja para a sociedade como um todo, e para os próprios deficientes, a questão da educação é crucial. É o que tu disse, se eu não tiver uma preparação da educação, daqueles que empreendem, aqueles que ensinam e aqueles que aprendem, nós não temos como na prática da efetividade. Tocaste num ponto importantíssimo. Começa na escola, Luciane. As escolas em Porto Alegre, nós temos a maioria das escolas que dizem que cumprem a lei porque precisam cumprir a lei, não podem se negar, mas, na prática, quando tu vais buscar uma vaga, eles dizem para ti, de forma cruel, nós já temos nossos autistas. Aqui nós não temos condição de ter criança com deficiência. Ou então, cumprem a lei, colocam um terapeuta, precisam de um atendimento especializado, colocam uma pessoa que não está preparada, que não tem especialização para isso, essa pessoa fica ali e acaba sendo o deficiente improdutivo, porque essa pessoa não cumpre com a sua função. Então, infelizmente, acontece isso. E isso gera um reflexo para as pessoas que trabalham com a educação, com a formação e o tratamento dos deficientes, aqui deficiente, do ponto de vista latocenso, geral, e isso reflete no mercado de trabalho, Luciane, porque se eu não tenho uma formação específica e eu não consigo ter o mínimo de formação, esse deficiente não vai ter o preparo necessário para ingressar no mercado de trabalho. E aí, o que acontece? Muitas vezes, e aí é o ponto que tu disseste, a lei parece boa, parece, mas existe um hiato muito grande, porque o que acontece? A lei diz assim, pega o deficiente, perdão da expressão, pega o deficiente e joga dentro da empresa. Só que existe esse ato que tu muito bem percebeste e salientaste aqui. Desde o início, a formação de quem ensina, de quem apreende e de quem empreende. Eu precisaria desse círculo em volta de todas as pessoas para lá na frente no mercado de trabalho do teu preparo. Eu vou te dar um exemplo. Meus filhos estudavam em uma escola e, infelizmente, tínhamos condições e temos condições de colocar um terapeuta pago por nós, pelo plano de saúde, um terapeuta dentro da sala de aula de cada um. Só que tem um menino e esse menino, Luciane, ele estava sendo acompanhado por uma menina da escola que, respeitosamente digo, uma menina dedicada, mas era uma estudante de pedagogia. O que que acontecia? Este menino que tinha um autismo grave, acentuado, severo, ele ficava mexendo praticamente todo dia no tablet e não tinha nenhum incentivo ao estudo, à sua formação, à alfabetização. Isso reflete lá na frente, porque provavelmente eu não vou conseguir levá-lo para o mínimo, para o próximo da questão da inserção no mercado do trabalho. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, temos um arcabouço, temos um conjunto de normas que, do ponto de vista conceitual, é bom, é bom, mas nós temos um hiato, como tu disseste, e nós temos um hiato muito grande, como tu disseste, nós temos um, está muito afastado ainda e quando eu não tiver esse conjunto bem harmônico, eu não adianto, eu pegar o deficiente e jogá-lo para lá, dentro da empresa, sem um preparo. Então, me parece que existe esse distanciamento na lei. Por outro lado, a gente sabe que tem casos de sucesso, não é, Maurício? Temos casos assim, por exemplo, o próprio autista tem algumas possibilidades, algumas habilidades muito interessantes do ponto de vista matemático, do ponto de vista lógico, e isso tem até gerado, em termos internacionais, um movimento de aproveitar essas habilidades no mercado de trabalho. Como é que tu vê isso e algumas experiências concretas e no plano mais nacional se existe isso e como é que tu veria as experiências também positivas? A gente vê no ensino, realmente ainda temos passos, mas a gente vê que a dedicação da família às vezes pode superar essas deficiências das próprias instituições. Então, eu gostaria de te ouvir a respeito disso aí. E eu sei que também tu fizeste uma cartilha, eu queria que tu falasse um pouco da tua cartilha dos direitos, mas enfim, talvez a primeira experiência concreta, e como é que tu associaria a essa tua cartilha que achei bastante interessante que fizeste com algumas entidades para divulgar justamente, para dar a conhecer, para trabalhar nesse aspecto educacional. Bom, perfeito. Primeiro assim, quanto à questão das experiências, sempre quando eu falo do assunto, estou discutindo alguma coisa a respeito, Luciane, a primeira coisa eu começo com exemplos de sucesso, cases de sucesso. Exatamente como tu fala. Muitas pessoas não sabem, até porque muitos escondem, ou muitas vezes muitos são diagnosticados tardiamente. Mas, por exemplo, nós temos o Steve Jobs, que era autista, o Leonel Messi, jogador do Barcelona, autista, embora a família sempre tenha negado, ele desde que foi levado da Argentina com 12 anos para jogar na categoria de base, ele já manifestava e foi na Espanha diagnosticado como autista. nós temos aquele nadador campeão Michael Phelps, também autista. Nós temos essa, eu não me lembro o sobrenome, Greta alguma coisa, essa ambientalista que tem ganhado no noticiário, a menina também, e isso tem transtorno do espectro autista. E nós temos vários outros exemplos. Nós temos um ator, aquele que fez Luciane Hannibal, o Anthony Hopkins, agora com 80 e poucos anos, foi diagnosticado no ano passado com o autismo. Então, assim, nós temos vários casos de pessoas que tiveram a oportunidade e mais, tiveram a oportunidade de desenvolver na prática o que tu disseste, porque a deficiência intelectual, e aí falando agora especificamente do deficiente intelectual, ela tem uma limitação significativa de funcionalidade. Ele não é funcional, principalmente o autista. Ele tem limitações de funcionalidades e também se sobressai na questão da sociabilidade, da questão do contato, do tato, do falar, do participar, do se integrar. Isso é o problema da deficiência intelectual. Mas, como tu disseste, eles sempre desenvolvem concomitantemente, paralelamente, uma habilidade. Então, geralmente, são bons na matemática, são bons na medicina, são bons no esporte. em algum lado deles, eles desenvolvem. Isso acontece, meus filhos têm mostrado isso, e eles desenvolvem um lado, uma habilidade que nós, digamos, num QI normal ou um pouco maior, não desenvolvemos. Então, assim, em primeiro lugar, eu tenho visto, do ponto de vista geral, não há nenhum incentivo, até porque a legislação faz isso, ela transfere a responsabilidade do público para o privado, né, Luciana? Então, assim, eu vejo as iniciativas no privado. É o que tu disseste, nós temos, por exemplo, supermercados em Porto Alegre, tu sabes bem, que já existem caixas, meninos caixas com síndrome de Down, e que se relacionam também, geralmente, alguns que têm síndrome de Down também têm autismo, então, têm problema de sociabilidade, só que tem supermercados em Porto Alegre que têm um trabalho todo de assistência social para que consiga adaptar essas pessoas, assistencial e psicológico para adaptar essas pessoas. E nós temos entidades que acabam de alguma forma fazendo parcerias com empresas, Luciane. Nós temos um exemplo, está aqui participando conosco, estou vendo aqui na nossa live, aqui no chat, o Vitor, que é da entidade Pertence, inclusive está no meu Instagram ali, e eu participei da live na semana passada sobre direitos dos deficientes, e o Pertence faz um trabalho magnífico, Luciane, onde então ele faz a integração e tenta inclusive uma ponte no mercado de trabalho. Nós aqui em Tosini Freire nós somos parceiros e trabalhamos em vários programas, em vários projetos que eles têm, eventos que eles fazem para mostrar que é o que eu sempre digo quando alguém pergunta o que o teu filho o que o teu filho é. E eu digo, ele é capaz. É isso que ele é. Então, Luciane, a capacidade deles explorada de uma maneira. Infelizmente, Luciane, essas capacidades elas são exploradas. Ele é especialmente capaz. Especialmente capaz. Exatamente. Especialmente capaz. E, Maurício, assim, pensando... Não, só porque agora me ocorreu... O que eu não... Eu queria também... Já que tu cumprimentaste aqui, eu também queria falar que a conselheira Tânia está nos assistindo. Entrou o diretor do Foro de Porto Alegre, o Edson Leher, alguns colegas juízes, alguns colegas teus advogados que eu vi aqui, eu queria cumprimentar. E eu acho importante esse trabalho das entidades. Então, eu entrei na... Fiquei muito curiosa para assistir a tua live e entrei no Instagram do Pertence. Achei bem interessante a proposta. E acho que muito essa disseminação de ONGs que trabalham com isso é bem importante para essa questão cultural que a gente falava. Então, aqui a conselheira Tânia ali nos cumprimentando. Muito bom dia. Então, vamos seguir, então, essa ideia, então, especialmente capaz. Seguindo essa tua fala. Quero cumprimentar a todos. Vejo aqui o pessoal do escritório, alunos, amigos, a desembargadora Tânia. Feliz em vê-los aqui. E eu queria trazer também, Luciane, dentro dessa ideia da capacidade dos autistas e da capacidade, inclusive, para o mercado de trabalho, eu queria dar um exemplo. Aqui em Tosine Freire, a gente fez um evento, agora, acredito que no início do ano, os dois, um pouquinho antes da pandemia e de ocorrer o distanciamento social, nós fizemos um evento aqui onde nós trouxemos o Eu Convidei, gentilmente veio o desembargador Fabiano Bezerra, que é pai de uma menina autista. E o Fabiano foi também sensacional, trabalhou conosco aqui. A gente veio fazer um bate-papo, como a gente está fazendo, com os profissionais daqui, com todos os advogados daqui do escritório. Participou também, já que eu pratico jiu-jitsu, um amigo, um mestre de jiu-jitsu, professor Fortes, Alexandre Fortes, que é conhecido no meio por Fortinho. O professor Fortinho também é pai de autista e trabalha, Luciane, faz um trabalho, um projeto de aula de jiu-jitsu para autistas. Então, assim, essa experiência foi muito bacana porque a gente discutiu isso. E o Fabiano trouxe alguns exemplos, porque o Fabiano, como sabem, o Fabiano é advindo do Ministério Público do Trabalho, e o Fabiano, então, trouxe também os exemplos do Ministério Público. Eu dei exemplos que meu sócio, Roberto e eu, participamos de um caso, depois, se der tempo, eu vou contar, dessa questão do especialmente capaz. E o Fabiano comentou muito isso também, e o trabalho do Ministério Público de aproximar, obviamente, dentro de uma realidade, a questão disso. O que se trouxe também, eu acho que é importante essa questão do especialmente capaz, Luciane, é que a jurisprudência vem dentro desse conjunto hermenêutico que eu disse em relação à questão sistemática. O que a gente falou do ponto de vista normativo no início, é que, se falasse uma coisa importante, quando a gente fala em deficiência intelectual, quando a gente fala em deficiência, a gente não está falando apenas do deficiente, mas a gente está falando da sua família, que também precisa de um apoio, precisa também de um preparo para isso, e também da própria empresa, porque a própria empresa precisa, para inseri-lo no mercado de trabalho e de um preparo em relação a isso. Então, acho que é um conjunto de situações que devem convergir para essa questão do especialmente capaz. E fala um pouquinho para nós, Maurício, dessa tua cartilha, que eu achei ela muito importante, ela junta a melhor legislação a respeito e essas boas práticas, enfim, o que você poderia nos dizer? E já dando esses exemplos, por exemplo, do Ministério Público, com a questão das cotas, algum exemplo mais específico de um case de sucesso, digamos, de inclusão que a gente possa ver? Perfeito. Daria, enfim. Em relação, bom, primeiro para que as pessoas que nos assistem, ali no Instagram eu tirei uma foto, coloquei a foto do nosso guia. Esse, Luciane, foi uma coisa interessante que aconteceu. Aqui no escritório existem vários vários comitês, vários grupos que trabalham o Tosini Freire em inclusão. Então, entre todos os movimentos de inclusão, de diversidade, existe inclusão na questão das pessoas com deficiência. E aí tem uma advogada em São Paulo que coordena isso e um dia, não me lembro por qual motivo, a gente recebe diariamente todos os advogados por e-mail um boletim sobre diversidade e inclusão, todo dia. assim como se recebe jurisprudência, a gente recebe um boletim de diversidade e inclusão, notícias sobre diversidade e inclusão. E aí eu não me lembro por qual motivo, Luciane, eu ainda acho que estava na época que negava um pouco a questão do autismo dos meus filhos e estava numa época de negação onde todos passam. E não me lembro por que motivo, por qual razão, a oportunidade, eu respondi um e-mail e referi alguma coisa a respeito e aí fui convidado para participar de um bate-papo sobre isso em São Paulo e comecei a trazer algumas experiências e de alguma forma foi um foro interessante para mim onde eu comecei a discutir. E aí essa advogada trouxe a ideia de que vim sentir a necessidade de que as pessoas não sabiam quais eram os direitos do deficiente quanto a questão de desconto no carro, desconto para comprar um carro, desconto na... em passagens aéreas, preferência em fila, questão de benefício previdenciário, as pessoas tinham dúvidas. Inclusive na questão do trabalho, de cotas e como deveria uma empresa se comportar em relação a isso. E ela disse que tinha a ideia de fazer um guia, uma cartilha. E aí então começamos a trabalhar, engajamos aqui, convidamos as pessoas do escritório para participar. Um grupo pequeno, mas muito dedicado, se ofereceu a trabalhar de advogados e nós começamos então fazendo um trabalho pro bono, exclusivamente pro bono. Para cada um, nós dividimos em áreas, começou a pesquisar a legislação. Luciano, a gente fez um trabalho de... virou um trabalho, uma dissertação de mestrado, material que foi recolhido, mais de 100 páginas, com tudo de legislação nacional e internacional. E aí o que se fez? Eu disse, não, vamos então, começamos a transformar isso numa cartilha, para que as pessoas soubessem os seus direitos de forma resumida e numa linguagem bem objetiva e simples. O que aconteceu, Luciano, é que isso redundou numa cartilha, uma cartilha de direitos, em todas as áreas do direito, o que os deficientes têm, mas aqui, voltado ao deficiente intelectual, mas obviamente que aborda a lato senso, a questão do deficiente. E quando nós estávamos terminando esse trabalho, todo mundo comemorando, terminando o trabalho, o guia ficando pronto, o objetivo, nós nos demos conta de uma coisa, que a cartilha estava servindo para todos, menos para o deficiente. Porque o deficiente que pegaria a cartilha, talvez não conseguisse ter uma noção dos direitos de uma forma mais objetiva, considerando a sua deficiência. E aí então nós transformamos em dois. nós fizemos a cartilha e fizemos o guia fácil, que é este, que é este que está lá no Instagram, e este é o guia fácil. Este guia fácil está no site, depois eu vou colocar ali no Instagram o endereço que está na página do escritório, ele traz esquemas e ele traz desenhos aonde mostra a acertibilidade, a questão dos direitos, a questão de como fazer valer os seus direitos e tem códigos para que as pessoas com deficiência, não sei se vocês conseguem enxergar, tenham acesso. Então, claro, depois aí com mais calma e mais exatidão vocês conseguem assistir. E este guia, este guia está lá no site e ele é acessível a todos, é só baixar em PDF, está... Qual é o site, Maurício? Só para as pessoas terem bem noção, qual é o site? Eu vou colocar tosinefreire.com.br Sim, é o site do escritório, sim, sim. Isso, é tosinefreire.com.br e depois coloca lá guia dos direitos PCD e aí vai conseguir, mas de qualquer maneira eu vou botar no Instagram, Luciane, o arquivo direto, a pessoa só clica e já vai direto. Isso, ótimo, isso, ótimo, boa ideia. Mas isso foi uma iniciativa muito bacana que teve uma repercussão muito grande e a gente, felizmente, a gente ficou muito gratificado com esse trabalho e no lançamento lá em São Paulo, no escritório lá em São Paulo, com várias entidades e tu disseste, nós tivemos o apoio da JP Morgan que trabalhou conosco, os empregados da JP Morgan que não tinham conhecimento jurídico, se engajaram, estudaram a matéria, a APAI de São Paulo, outras entidades de São Paulo se engajaram e o lançamento foi muito emocionante, inclusive com várias pessoas com deficiência no dia do lançamento. E é uma forma, Luciane, aí de tentar colaborar para a efetividade dos, se disseste, dos especialmente capazes. A primeira vez que eu entrei no processo de negação, eu conversando com o médico dos meus filhos e lá pelas tantas dizendo que a ideia era a falta de perspectiva e entender por que não se era normal, o médico olhou para mim, Luciane, fez uma pergunta e eu geralmente consigo responder as perguntas, a gente está acostumado a responder tudo e ele olha para mim e pergunta, Maurício, define por gentileza o que é normal. E eu até hoje não respondi, já nesses quatro anos eu não consegui responder para ele essa pergunta. Olha, Maurício, aqui temos o Flávio Valente que é jornalista e ele faz um programa muito interessante, o Prisma, que é na Rádio Aliança, talvez você já tenha ouvido falar e também tem bastante envolvimento com essa questão dos deficientes, enfim, ele acompanha bastante isso, fico feliz, Flávio, que na tua jornada esteja acompanhando aqui, muito obrigado. Bacana, Maurício, Maurício, assim, então vamos voltar aos cases de sucesso, o que tu nos diria o que é importante para a família definir, porque esses cases eles são importantes porque alguém pode dizer mas é a experiência de um, mas é o que arrasta, é o que dá esperança e é o que anima as famílias no trato do dia a dia, então eu acho que as pessoas muito envolvidas com o tema precisam justamente dessa esperança, porque sabe que os passos não são os passos as pessoas às vezes vão demorar mais, vão ter mais dificuldades para atingir, para superar as barreiras justamente, então a gente precisa ter esse olhar no que deu certo, então acho isso, por isso a minha insistência, eu acho importante esse olhar. Perfeito. Perfeito. o que é que você me comentasse? Eu queria trazer aqui uma, eu queria trazer um ponto assim, é importante e a maioria dos que participam aqui tem o conhecimento, mas mesmo que não tenham conhecimento jurídico, sabem que existe toda uma resistência, né Luciane, das empresas nesse aspecto, por quê? Porque no final de contas o que está na ponta da bandeira é a produtividade, muitas vezes num primeiro momento o que se pensa é que a inserção do deficiente, ainda que seja lei e aquele que tem mais de ser empregado lá pelo artigo 93 da 8.213 de 91 venha cumprir a cota, ainda que isso seja lei, há uma resistência muito grande. Então a primeira coisa que a empresa faz naturalmente é dizer não tenho função, não tenho como colocar esse trabalhador aqui. Ou escolher a deficiência, ou escolher aquilo que melhor e portanto alguns vão ficar sempre excluídos, uma segunda exclusão, uma pessoa que pode sofrer várias exclusões. Aliás, eu preciso abrir um parênteses antes de continuar isso em relação ao case, Luciane, e só falar de um exemplo disso também. Nós aqui, eu estava comentando isso com o desembargador Fabiano, quando ele veio aqui, que nós estávamos aqui em Tosine Freire buscando um advogado com deficiência intelectual e até agora não o encontramos. Nós queríamos um com deficiência intelectual, então aparece com outra deficiência, que as nossas cotas estão preenchidas, mas nós queríamos dar a chance para um advogado com deficiência intelectual e que, por razões óbvias, viria para a minha equipe. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que de qualquer maneira nós não conseguimos, nós buscamos no mercado, o próprio desembargador Fabiano disse que quando eu era procurador do trabalho, tinha uma entidade que estava tentando de alguma maneira fazer essa utilização, mas falando especificamente de advogado, ainda é muito difícil. Agora, é o que tu disseste, eu vou mais longe, Luciana, eu acho que, fecha parênteses, eu vou mais longe, eu acho que nós temos uma cadeia de exclusões. Infelizmente, nós temos uma cadeia de exclusões devido àquele ato que nós comentávamos no início. Fecha parênteses. Em relação ao que tu disseste do case, nós tivemos um caso aqui no escritório baseado nessa questão da resistência que tu disseste, no primeiro momento, a empresa não temos como fazer aqui porque é uma empresa de refeições que fornece refeições, fica difícil, a gente tem restaurantes industriais, está difícil colocar pessoas com deficiência, nós já tentamos, as experiências não foram boas, é uma empresa grande com vários, um número grande de empregados. E aí, Luciane, conversa vai, conversa vem, uma discussão com o Ministério Público no âmbito do inquérito, não teve ação civil pública, ainda eu não sei se tinha instaurado inquérito, porque a empresa já tinha demonstrado no procedimento preparatório a intenção de negociar, nós discutimos, participamos disso e no fim das contas, para resumir, e para mim foi muito legal essa experiência, foi feita uma proposta pela empresa de construir na APAI, eu só não me recordo agora, já faz bastante tempo, eu acho que na APAI da grande Porto Alegre, via mão ou cachoeirinha, Luciane, construiu uma cozinha industrial na APAI, uma cozinha que custa caro, é um investimento caro, mas que vale muito a pena, a empresa construiu e deu curso para que os associados da APAI, aqueles que lá estavam, fizessem o curso para aprender a ser cozinheiros e posteriormente poderiam vir a ser aproveitados. A experiência foi muito bacana. Qualificação da pessoa especial para o trabalho, uma qualificação diferente, diferenciada, interessante, muito bom. É, assim, foi muito bacana, eu fiquei bastante emocionado, porque eu me lembro que eu fui, Luciane, a primeira, quando eu fui apresentar a proposta, a procuradora indicou a APAI e aí, então, eu fui uma reunião com os pais e a APAI numa dificuldade tremenda ali no centro, num prédio precário, numa sala apertada, onde eles com dificuldade, vivendo de doações, os pais ali todos abnegados com filhos, com deficiência, com síndrome de Down e eu sentei e fiz uma reunião longa com eles e foi muito emocionante a reação deles poderem ver uma perspectiva, que é isso que tu disseste, é um case, mas isso ainda é muito pequeno perto desse universo todo, Luciane. Agora, lembrando aqui, Maurício, meu pai era promotor no interior, então, em Getúlio Vargas ele construiu uma APAI com ajuda comunitária, então, a gente sabe como é difícil manter essas associações, como depende muito, então, queria aqui fazer uma, lembrando, fazer uma homenagem que o pai muito se envolveu com essa questão de APAI, então, sempre é o olhar de todos que faz mudar essa cultura, que como alguém bem colocou aqui na nossa live, então, visões e conceitos inovadores, a gente tem que semear justamente essas possibilidades, né? É, aqui no nosso tribunal também só queria referir, temos a obra do Luiz Alberto Vargas, que foi o mestrado dele sobre esse tema, também interessante a abordagem dele como direito, os direitos humanos mesmo desse, desse grupo, né? De, de vulneráveis, mas eu, assim, ó, a gente teria uns dez minutos ainda e eu gostaria que tu, dentro de tudo que separaste para falar, que elegesse, assim, que pudesse falar alguma coisa aqui, já nos encaminhando aqui, que o tempo passou muito rápido e foi muito boa, muito boa essa conversa, muito, muito progadinho. Eu queria fazer, Luciane, primeiro fazer um comentário sobre o que o Flávio colocou, foi o Flávio que falou da questão de que é um processo, a mudança de cultura e leva tempo. E é o que nós falávamos, Flávio, a respeito disso, que a Luciane bem colocou. Existe um hiato, um espaço muito grande, um distanciamento e tudo começa pela educação, para que a gente lá na frente alcance a questão da efetividade. O que eu falei, o que eu estava comentando aqui, me parece que o ponto de partida é a cidadania. Não havendo cidadania, a gente não, a nossa, a democracia já enfraquece e a democracia sendo fraca, a gente não consegue efetividade naquilo que a democracia se apoia, que são os direitos fundamentais. Então, assim, na verdade, me parece que essa questão da cultura, eu até coloquei isso aqui, eu até fiz uma anotação quando me preparava para a gente conversar, que eu acho, Flávio e Luciane, e colegas, que eu até botei aqui, que é um desafio mundial e que apenas com respeito à dignidade e aos princípios da solidariedade, da fraternidade, que é um princípio que a Luciane trabalha na URGS, na Federal trabalha muito bem isso, já participei de bancas, inclusive, de mestrado com a Luciane, seus alunos fazem uma pesquisa muito importante quanto a essa questão do princípio da fraternidade, desconhecido por muitos e que deve, sim, como ponte de ligação entre esses aspectos e talvez as próximas gerações, Flávio, elas experimentem uma sociedade mais humana, porque a gente, nós fomos criados em um âmbito muito preconceituoso e hoje a gente vê que principalmente as crianças, elas já não têm muita diferença nisso, entre o branco, entre o negro, entre o amarelo ou aquele que não tem um braço, que não tem uma perna. Às vezes a criança, na sua sinceridade, diz, por que não tem a perna? Mas aí não tem a perna, não tem o braço, mas depois o convívio segue. Então, esse era só para fechar esse comentário. Luciane, em relação à questão ainda da deficiência intelectual, eu queria trazer um ponto ainda que eu vejo como importante, que é a ideia em relação, especificamente em relação ao trabalho e ao mercado de trabalho, que é esse conjunto, acho que encaminhando a nossa conclusão, é esse conjunto em relação a pontos como educação, educação, assistência social e trabalho. Eu acho que nós não temos como chegar a uma efetividade sem esse diálogo. E chama atenção para isso, Luciane, que como é algo que não é restrito à pessoa com deficiência, tu sabes melhor que eu, o nosso TRT4 já tem decisões no sentido, e acho que foi o pioneiro, a definir redução de jornada para uma mãe de autista que não conseguia, que não conseguia no seu trabalho, na sua jornada de oito horas, não conseguia acompanhar seu filho nas terapias e foi deferido, a redução me parece que a sentença foi improcedente e no tribunal foi reformada ou mantida, agora eu não me recordo porque eu acabei não pegando a decisão aqui, mas tenho ela guardada salva no sentido de que houve essa interpretação, não me lembro se no juízo de primeiro grau e mantida, mas a verdade é, Luciane, que primeiro, e aí que eu queria fechar, tem previsão legal? Não, não tem previsão legal para isso. Dois, precisamos de normas para entregar o direito? Não, não precisamos de normas para entregar o direito e o direito deve ser entregue não só naquilo que está previsto na caixa normativa, mas essa interpretação toda, imaginando que eu achei importantíssima essa decisão como marco para nós pensarmos, como ponto interpretativo. Imagina, Luciane, só quem tem crianças, filhos com deficiência sabe da importância do pai e da mãe, às vezes, porque não tem quem leve numa terapia, num folaudiólogo, num psicomotivista, num terapeuta ocupacional, numa natação terapêutica, em todas as terapias que são necessárias para tornar diminuto esse impacto da deficiência. A importância do pai... Isso também é alguém que tem condições de pagar, porque se a gente colocar a questão numa dificuldade ainda social e econômica, a gente vai ver que aí a discriminação aumenta exponencialmente, porque essas pessoas não vão nem ter condições de levar e vai haver uma desassistência nesse sentido. Sem dúvida, Luciane, porque isso repercute no mercado de trabalho. Eu digo, por exemplo, meus filhos são gêmeos, têm oito anos e eles já falam inglês, se comunicam, são os tociais, o Antônio ainda com um pouco mais de dificuldades, mas assim, vão tornando diminutos. É o que o médico deles diz assim, com todas as terapias e todos os tratamentos, com todo o incentivo, é uma maratona. O pelotão inicial já está uns 5, 10 quilômetros na frente e eles vão no ritmo deles, no passo deles. E no passo deles, eles alcançam, tu entende, Luciane? Se não alcançam, eles conseguem correr a maratona igual. Vão chegar, vão chegar, talvez vão chegar na maratona duas horas depois do pelotão inicial, mas vão completar porque são especialmente capazes. Vão no próprio ritmo, sim. E, Maurício, essa questão da pandemia, eu queria também que tu referisse um pouco, porque vai precisar uma extra paciência dos pais, enfim, e dos cuidadores e de todos os envolvidos, porque, talvez, o isolamento ainda aumenta a ansiedade normalmente de todos, e um grupo mais vulnerável vai ter essa ansiedade aumentada. Então, talvez seja um momento também de maior, digamos assim, de maior empatia com esse problema. Justamente, lembrando da regra de ouro do princípio da fraternidade, é que faça o outro que gostaria que fosse feito a você. Exatamente. Então, assim, talvez se colocar nessa posição do outro de quem tem essa dificuldade. essa regra de ouro que eu dissesse do princípio da fraternidade, a reciprocidade, a reciprocidade viva, do princípio da fraternidade, tu escreve muito sobre isso, e é importante que a gente tenha isso presente. Essa questão da pandemia realmente afeta muito, principalmente, as pessoas com deficiência e com deficiência intelectual. Luciane, e tu sabes, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui da academia, e eu logo quando iniciou eu mandei para vocês, teve um final de semana que a minha esposa e eu estávamos assim esgotados, exatamente porque o meu filho, o Antônio, que tem mais, de uma forma mais intensa o autismo, ele estava sentindo muitos efeitos no início do isolamento, por quê? Porque o deficiente intelectual, ele precisa de uma rotina, e quando ele sai da rotina, nós que já somos os típicos, não é, Luciane? A gente já sofre com uma quebra de rotina, tu imagina os atípicos, então assim, eles têm uma dificuldade tremenda de lidar com isso. No início, o Antônio perguntava, papai, nós vamos viajar, eu quero ir para a praia, porque ele achava que nós estávamos em férias, papai e a mamã em casa, mana em casa, ou seja, não saíamos, então estamos em férias, não estamos indo para a escola, então ele questionava isso, e aí num dia que eu estava extremamente esgotado, fui para a cozinha, em 15 minutos eu sentei e fiz um artigo que eu compartilhei com vocês e mandei para um jornalista amigo que mora nos Estados Unidos, que muitos conhecem, o Diego Casagrande, e o Diego Casagrande publicou no blog dele, está lá no meu LinkedIn, um artigo que eu fiz exatamente sobre autismo em Covid-19, e falando ao final sobre isso, Luciane, esse princípio da transferência, da gente poder saber o que as pessoas estão passando e que com a gente realmente tem que se redobrar a empatia e a paciência até que se consiga estabilizar, porque para o autista principalmente é muito difícil, então a pandemia tem prejudicado muito isto. nos grupos de pais que a gente tem, Luciane, a gente tem visto que isso é geral, as crianças têm muita dificuldade, então às vezes é necessário sair, porque eles são sensoriais, no caso do meu filho, às vezes precisa tocar na areia, precisa brincar para ele poder se regular, senão ele fica com muita estereotipia e ele precisa daquilo, então é como tu disseste, há uma dificuldade tremenda e mais ainda a gente se aproxima desses conceitos de sensibilidade, sensibilidade, humanidade e acima de tudo paciência. Muito bem, então os últimos minutos aí, a gente tem quatro minutinhos para se despedir então, Maurício, eu acho que foi muito bem levantado, teríamos que fazer mais vezes, vamos ver como é que a gente consegue encaminhar. Então o que que tu poderia nos colocar nos minutos finais daquilo que tu ainda gostaria de nos colocar? Duas coisas, a primeira eu queria dizer que eu acho que o direito do trabalho é um campo fértil para a gente falar sobre esse tema, eu agradeço imensamente, Luciane, a oportunidade da gente, mesmo companheiros de academia, tu estás fazendo esse trabalho magnífico de capitanear, de coordenar as lives e fazer com que a gente da academia se proponha a discutir os assuntos nessa fase tão complicada de distanciamento e que, mesmo distanciados, a gente possa se aproximar a partir do debate, do estudo e agradecer. E dizer assim que o direito de trabalho é um campo fértil para ele se aproximar já que ele tem a sua origem no trabalho humano e por essa razão ele se aproxima muito, portanto, dos princípios que cuidam do ser humano e esse dever ser então também se deve abranger a todos, razão pela qual nós temos que, eu acho que o primeiro momento agora é a luta por aproximar o direito do trabalho e não só mercado de trabalho, mas o diálogo que o direito do trabalho faz com outras áreas, com a educação, com o direito do consumidor, enfim, porque só preenchendo as outras áreas é que a gente vai conseguir chegar ao trabalho, como eu disse, não adianta a gente querer inserir, usando uma expressão nossa, goela abaixo o trabalhador no mercado de trabalho, o deficiente no mercado de trabalho, se ele não tem acesso ao consumo, se ele não tem o esclarecimento quanto a sua legislação, como tu dissesse, ele não tem um tratamento adequado, não tem acesso à saúde, não tem acesso aos tratamentos, isso lá na frente não vai dar certo, esse era o ponto que eu queria trazer, Luciane, dizer que o direito do trabalho para mim e acho que para todos deve servir como uma bandeira para começar ao contrário do que a gente vê, que a gente faz, Luciane, na universidade com os nossos alunos, que a gente diz para as pesquisas começarem do geral para o específico, de cima para baixo, eu acho que nós temos que começar de baixo para cima, a gente tem que começar do centro para fora, eu acho que o direito de trabalho é uma forma de diminuir aquelas nossas barreiras que nós falávamos no início. Muito bem, muito obrigado. Professor, a Corte, a Corte não, a Comissão Interamericana editou uma declaração sobre direitos humanos em época de pandemia, ela fala justamente na inclusão dos vulneráveis, é o terceiro ponto, ela disse, primeiro, tratar todos sem discriminação, ênfase, o direito à saúde e o terceiro, inclusão dos vulneráveis, é a declaração 1 de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Interamericana. É, eu sugeriria, o senhor dá uma olhada porque é muito interessante, vai muito nessa linha e agradeço aos nossos espectadores, agradeço aqui muito ao Gilberto Stimmer, que é o nosso presidente da academia, que eu posso estar operacionalizando, mas a ideia é dele. Então, com isso, as nossas lives estão sendo muito oportunas e ficam ali disponíveis no meu canal do YouTube enquanto a academia não tiver a dela, que agora imaginamos que vamos ter esse espaço. Tá bem? Muito obrigada e fique bem. Um abraço a todos, saúde para todos, tchau, tchau. Tchau, Tânia, um beijo para todos, obrigado. Obrigada a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.